A Sul América, maior seguradora independente do país, distribuiu mais um veículo zero quilômetro e diversos prêmios para os corretores parceiros dentro da segunda rodada do Pra Super Campeões 2017. O sorteio desta vez foi promovido pela Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo e ocorreu no dia 21 de novembro no Jardim Botânico. Representantes de diversas filiais compareceram ao evento e houve transmissão simultânea para que todas as filiais da região participassem ao vivo. Hoje estamos aqui para comemorar mais um prazo, a casa cheia, a casa animada, os corretores participando. O lugar é belíssimo, é no Rubaiá, com a vista do Jockey Club, os corretores estão felizes. Lembrando também que todos vocês podem participar da campanha. Venha participar do nosso programa, que é um programa de reconhecimento ao corretor. Lideranças do mercado estiveram presentes e destacaram a importância do evento para o corretor e parabenizaram a Sul América por mais um case de sucesso. A Sul América sempre inovando, trazendo os corretores para perto dela. É muito importante o que a Sul América faz, porque o corretor ao lado, o corretor que vive o momento perto da companhia, sempre vai produzir mais e trazer mais negócios para casa. O Pra Super Campeões 2017 consegue atingir seus objetivos, pois a Sul América oferece aos parceiros uma campanha equilibrada que permite a todos a oportunidade de intensificar suas produções. Legenda Adriana Zanotto